Fala galera, beleza? Mais uma aula do nosso curso The Flutter. Na aula de hoje, a gente foi ver um tema e muito pedido, então finalmente chegamos. Vamos fazer o consumo da nossa primeira API. Então, para começar, antes de mais nada, já fiz algumas configurações no projeto, vou te mostrar o que a gente precisa. Primeira coisa, pub.dev. Acessamos o pub.dev, a gente vai procurar então uma lib de HTTP. Por padrão, o Flutter não oferece isso para a gente. A gente tem duas principais libs, a HTTP e o DIL. No Brasil, eu acredito que o DIL é o mais utilizado. Eu, pessoalmente, prefiro o DIL. Acho que o DIL traz uma série de coisas que o HTTP não tem e no DIL é mais fácil. Mas, fora do Brasil e em grandes empresas, o HTTP é o indicado. A equipe do Flutter também indica utilizar a LibHTP. Então, é com ela que a gente vai trabalhar hoje. Então, o HTTP, no momento que eu gravo essa aula, está na versão 13.4. Como a gente faz a instalação, David? Installing. Pego aqui a versão no dependencies, então, do 1, ctrl, c. Vou lá no nosso projeto. Abro o pub.spec. Lembra que teve uma aula que eu expliquei? Lá no pub.spec, eu acho, então, lá perto da linha 20, alguma coisa, o dependencies. E colo o HTTP, nossa lib, que a gente copiou ali dentro. Muita atenção com o espaçamento. Esse é um arquivo YAML. Ou seja, ele é sensível à quantidade de espaços ao tab conforme configurado. Ok? Então, eu não vou salvar porque eu já tinha essa configuração. Assim que você salvar, vai fazer um pubget. Acho que na nossa quarta aula foi sobre o Flutter Command Line. Lá eu explico o pubget, como que ele busca os pacotes e tudo mais. Instalando. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, então? Fazer o import da nossa lib.htp. Como que eu sei que esse import que eu tenho que fazer? Lendo a documentação. Qualquer dúvida sobre um patch, cara, pega a documentação, vamos ler a documentação. Então, aqui na documentação, a primeira coisa, a primeira linha do exemplo é import. Então, eu já sei que eu tenho que fazer um import. Logo em seguida aqui, eu tenho alguns exemplos. E eu separei hoje para a gente a API do JSON Placeholder. Ok? Onde eu busco posts. Beleza? Então, essa API vai ser a primeira que a gente vai consumir de fato. Ela é do tipo get. Ok? Como eu sei que é do tipo get, estou acessando via navegador. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse exemplo aqui que ele tem. Ele não é o que a gente quer ainda, mas já dá um bom quick start para a gente. Volto, então, aqui no nosso VS Code. Não preciso da main, posso fechar. Vou aqui no nosso método random, que a gente tinha na aula anterior, e vou renomear ele para cal API. Ele vai ser do tipo assim que ainda. Vou colar aqui dentro o código que a gente copiou. Ó, o HTTP não está dando erro, porque a gente já importou ele e atribuiu um alias de as HTTP. Criamos, então, na linha 19, um client HTTP. Primeira coisa, a gente não vai fazer um post. Lembra que eu falei que é um get? Então, client.get. Eu não preciso passar um borrow, porque é um get. Ok? Qual que é o endereço que a gente vai cair? É esse aqui, ó. json, placeholders, type encode, posts. Copiei ele. Posso colar aqui, ó. Vou criar uma... Uri.parser. Onde ele vai fazer o parser de uma string para a gente, ó. Então, eu estou criando uma URI. Passando aqui o .parser. O .parser, o primeiro parâmetro, ó, é uma string. Então, passei a nossa URI por essa string. Próxima coisa que a gente tem, então, que é ser atentar. Eu preciso fazer o decode do meu json. Então, ele vai vir um tipo texto, jsonzão mesmo. E a gente precisa transformar isso num objeto para a gente manipular. Beleza? Então, a primeira coisa, eu vou fazer o import aqui da dartConverter. Ok? Eu coloquei, importei, dartConverter. Posso remover essa math do random, que a gente não utiliza mais. Aqui, eu não preciso fazer o decode do tf8, pelo menos para essa API. Então, eu posso pegar direto o body. O corpo da nossa resposta. E, se a gente analisar um pouquinho aqui, ó, a gente vai ver que ela é uma lista. Ok? Então, a gente tem uma lista de objetos. Dentro de cada objeto é um user id, id, title e bury. Somente atenção para os tipos. Inteiro, inteiro, string, string. Ok? Então, aqui não vai ser um mapa, mas não tem problema. Por enquanto, a gente não vai tipar. Essa linha a gente não precisa. E aqui a gente pode fazer o print do nosso resultado. Em teoria, isso aqui já é o básico do básico do básico para fazer uma chamada a uma API. Então, criei um client. Tento fazer o get para esse client, passando ao URL. Tento fazer o decode do response, tá? Então, do resultado do meu get, pegando o corpo do resultado. Tento printar. E, logo em seguida, eu finalizo o meu client HTTP. Eu fecho ele, porque eu não preciso fazer uma nova chamada. Vamos testar. Então, aqui no onPrest, agora eu vou chamar o call API. Salvei. Como ele vai fazer o print para a gente, levantei aqui o terminal, só para ficar fácil a visualização. Cliquei no botão. Chamou. A gente já vê aqui que ele retornou algumas coisas. Perfeito. É isso que a gente esperava. Batendo o olho no print, que ele fez aqui na linha 25, a gente vê que ele trouxe uma lista, cochete. E, logo em seguida, ele traz chaves, que são os nossos objetos. Ok? Então, como que a gente pode agora passar a trabalhar esses objetos de uma forma mais interessante? Vamos criar um tipo de objeto para representar esses caras aqui. Então, eu vou copiar um exemplo. Sempre gosto de fazer dessa forma. Acho que fica mais assertivo. Ok? Aqui no final do nosso arquivo, a gente pode criar uma class, então. Que vai ser o nosso post. Ok? Post, só lembrando. É o nome, então, da API que a gente está consumindo. Posts. Só que como a gente vai criar um objeto, então é singular. Vou colar o nosso exemplo aqui embaixo. Vamos criar aqui os tipos. Então, final int user id, final int id, final string title, final string bow. Crio os construtores. Legal. E agora a gente vai criar um from json bem simples. Ok? Então, a gente vai ter aqui uma factory. Ou seja, um tipo novo de construtor que vai fabricar um objeto. Ela vai se chamar posts.fromjson. Então, o nosso json é um mapa. Ok? Que a gente vai chamar de json. A gente tem, então, que fazer o retorno de um objeto do tipo post. Ok? O nosso objeto do tipo post tem quatro parâmetros obrigatórios. Então, eu vou pegar aqui do nosso json. Vou abrir. Lembrando que o json é um mapa. Então, a gente consegue pegar pela chave deles. Primeiro parâmetro. User id. Adiciono aqui uma vírgula. Vou copiar para facilitar. Então, uma, dois, três, quatro. Segundo id. Title. E bow. Então, basicamente, esse é a entidade ou o modelo do nosso objeto. Esse cara representa este objeto. Beleza? Perfeito. Vamos ver se isso aqui funciona de fato. Não adianta eu fazer o negócio e não funcionar no final. Então, como que a gente agora pode trabalhar com esse cara? A gente sabe que o decode response retorna uma lista de objetos. Beleza? Olha o cochete aqui. Muita atenção a ele. Então, eu vou tipar esse cara aqui como uma lista. Vou agora criar uma lista de posts. Vamos chamar de posts. Ela vai receber a decode response. Que agora é uma lista. A gente vai fazer um map. Então, a gente vai mapear um valor para outro. Vou atribuir aqui a assinatura da nossa lista. Cada ezinho aqui representaria um objeto do nosso tipo de JSON. Ok? Então, eu chamo aqui post.frontJSON. Passo o e. E eu retorno uma toList. Simples. Beleza? Então, recordando o que a gente está fazendo. A gente tipou que o retorno é uma lista. Estamos fazendo um map. Uma interação sobre a lista. E retornando ela para um objeto de lista no final. E o nosso map. A gente aplica aqui o nosso fromJSON. Que a gente criou aqui embaixo. Beleza? Agora, a gente vai fazer o print aqui dos posts. Vamos ver o que vai acontecer. Restartando. Emulador. Chamei aqui o botão. Olha que bacana. Agora, ele printou uma lista com várias instâncias de posts. Pô, perfeito. Significa, então, que ele está conseguindo fazer alguma coisa. Para a gente enxergar melhor, vamos colocar agora o toString desse cara. Então, faço o override do toString. O toString, a gente vai retornar uma string. E eu vou devolver o id dos posts. Ok? Mas, porque eu estou com preguiça de colocar todo o toString do objeto. Então, id, restarto. Vamos ver se ele vai trazer todos os ids. Chamei. Beleza. O id do 1 ao 100. Será que é isso que a gente tem? Até o id 100 aqui embaixo. Perfeito. Então, a gente está chamando a nossa API. Estamos mapeando ela. Os valores estão vindo corretamente. Legal. Agora, a gente quer mostrar isso na tela. Beleza? Então, eu vou esconder aqui o nosso console. A gente não precisa mais dele. O nosso objeto de post está pronto. A gente já está chamando a API e já está atribuindo os valores. Vamos, então, mudar esse nosso velho notifier. Ele não vai ser mais um inteiro. Ele vai ser agora uma lista de post. Vamos chamar de posts. Vamos só copiar aqui a tipagem. Atribuir aqui. E a nossa lista, ela começa vazia. Beleza? Ela não tem valor. Aqui embaixo, na linha 25, a gente, então, começa a chamar aquela nossa variável da linha 16. No ponto value dela, atribui o decode. Perfeito? Não preciso mais do print. Agora, vamos alterar esse nosso cara aqui. Então, primeira coisa. Vamos tipar o valor do nosso velho list enable. Vamos colocar ele já como list de post. Beleza? Tipamos, então. Nossa variável aqui está sendo observada. Beleza? Posts. O que a gente vai retornar agora? Agora, a gente vai retornar um list view builder. Ou seja, vai ser uma lista que vai se construir de acordo com o tamanho e com os objetos que a gente passar para ela. Beleza? Então, vamos ver aqui os parâmetros que ela tem. O primeiro, a gente vai passar o item count. O item count, vamos pegar aqui, então, value.length para pegar o tamanho da nossa lista. O segundo é o item builder. O item builder, o primeiro parâmetro é o contexto. A gente não vai utilizar ele a princípio. E o segundo é o index. Ok? Então, idx do index. O que a gente vai retornar agora? A gente vai retornar um text. Então, um idx de texto. Ou, até melhor, em vez de um de texto, vamos retornar um list tile. Um list tile, chamando aqui o title e passando agora um text para o nosso title. Então, qual que vai ser? Vai ser o value.idx para pegar o index. E agora a gente consegue pegar o título do nosso objeto. Em teoria, é isto aqui. Ele vai dar um leve problema que a nossa list view builder, a gente vai colocar um tinker wrap para ela. Para o tamanho dela só ocupar o tamanho da quantidade da lista que ela tiver. Então, vamos fazer o tinker wrap como true. Beleza. Salvei. Limpei aqui. Vamos chamar. Ó, legal. Deu um pequeno overflow aqui. O overflow é quando a nossa page ultrapassa o tamanho do dispositivo e eu não tenho um scroll habilitado. Beleza. Ele passou aqui, porque a nossa coluna só vai até o final aqui. Então, a gente já tem todos os nossos títulos aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. E o que a gente vai fazer agora, então? Vamos corrigir esse probleminha. Primeira coisa. Como a gente está dentro de uma column, porque a gente tem um botão, eu vou desabilitar o scroll da nossa list. Então, aqui pelo p-sicles, eu tenho aqui never scroll p-sicle. Beleza. Desabilitamos, então, o scroll da list. Ela não faz mais. E agora, a coluna, a gente vai envolver ela em um widget, que é o single child scroll view. Salvei. E olha que legal. Agora, a gente já tem o scroll funcionando e não tem mais o overflow. Perfeito. O nosso botão, então, está aqui no finalzinho. Vou restartar aqui nossa aplicação. Toda vez que é restartada, ela recria com a lista vazia. Vou chamar. E beleza. Ele trouxe aqui até o final. Só que vamos agora melhorar. Agora que a gente já aprendeu a fazer chamadas em API, já aprendeu a utilizar o velho Notifier, vamos criar um loader, para quando a gente chamar nossa API, esse loader seja exibido. Então, vamos começar criando aqui um novo velho Notifier. Ele vai ser um tipo booleano. Então, bool. Inloader. Bool. E o padrão dele vai ser false. Então, eu vou pegar aqui o inloader. Assim que a gente começar a chamar a API, eu vou atribuir o valor dele como true. Beleza. E no final, quando ele fechar, o velho eu atribuo como false. Beleza. Então, comecei a chamar a API, estou fazendo. Como é algo assim que, beleza, a gente tem que aguardar. Então, eu faço, finalizo o loader somente no final. E agora a gente precisa escutar esse inloader aqui. Só que, preste atenção, o nosso velho ListEnableBuilder, ele só recebe um único valor no Builder dele, no ListEnable. Então, a gente vai mudar para um objeto que a gente pode passar dois valores. Qual objeto que é esse? Em aulas futuras, a gente vai estudar um pouquinho sobre animações. Mas o velho ListEnableBuilder, ele nada mais é do que um objeto que recebe algumas animações e interage sobre elas, recriando somente o Builder interno dele. Ok? Se isso está muito complicado por enquanto, aguarda. Beleza? No futuro, a gente vai ver isso bem detalhadinho. Então, aqui, a gente vai escolher o widget, que é o AnimatedBuilder. A gente não tem mais esse padrão de velho ListEnable. A gente tem aqui, em compensação, um Animation. O Animation, ele recebe um ListEnable, ou seja, ele recebe alguma coisa que faz um Listener. A gente pode passar aqui um tipo para ele de ListEnableMerge. O ListEnableMerge, ele vai receber, então, uma lista de ListEnables. Beleza? Então, aqui, a gente vai passar, então, o nosso Posts. E vai passar, também, o InLoader. Beleza? O Builder quebrou. Por quê? Porque a função, a forma que é criado o Builder agora é diferente. É somente o Context e o Widget. A gente não vai utilizar nenhum desses parâmetros. Então, eu começo removendo aqui o Value. Estou omitindo os dois valores. Vamos fazer essa correção. Agora, a gente chama lá o Posts.Value. Aqui, a gente também chama Posts.Value. Beleza? Se a gente só salvar, fazer isso, vou restartar. Nossa aplicação já está funcionando. Estamos escutando o Loader, só que a gente ainda não está fazendo nada com ele. Cliquei aqui no botão e já trouxe aqui para a gente. Ok? Vou restartar. A gente vai mudar, então, um pouquinho a assinatura disso aqui. Vou copiar esse Value, essa ListView nossa. Vou colocar aqui, InLoader.Value. Então, se for verdadeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar um Singular Progress Indicator. Se for falso, ou seja, significa que o nosso Loader já está finalizado, eu mostro a nossa ListView. Será que vai funcionar? Não sei. Veremos. Chamei. Cliquei no botão, apareceu o Loader. E, opa, legal, o Loader já sumiu. E a gente está com a nossa lista aqui. Perfeito. Era isso que a gente queria. Só que o Loader está muito rápido. Só para, em termos didáticos, eu vou adicionar aqui um pequeno Delay. A gente já viu como a gente faz isso. Await, Future.Delay, Duration. Vamos colocar aqui 2 segundinhos. Beleza? Só para o nosso Loader ficar mais tempo ali na tela. Mas isso, lembrando, é somente para essa aula didática. Vou chamar o botão, apertei, olha o nosso Loader funcionando. Ele vai sumir logo em seguida e aparece a nossa lista. Perfeito. Então, a gente viu como chamar uma API. Viu como utilizar o velho Notifier ainda mais otimizado, escutando mais de um evento. Conheceu o Animated Builder, ok? E aprendeu a fazer aqui o From JSON a partir de um objeto. Porém, note o seguinte. Nossa classe ficou com 89 linhas porque é algo muito simples. Porém, a gente está com muita regra aqui dentro. A gente está com regras de chamadas de API. A gente está com regras de montagem de objeto. Beleza? E a gente está com regras de view, de montagem da page. Então, na próxima aula, a gente vai entender melhor um padrão que eu vou apresentar para vocês, que é o MVC. No MVC, a gente vai ver como separar as responsabilidades, ok? Então, para essa aula era isso. Muito obrigado por ficarem até aqui. Qualquer dúvida, chamam nos comentários, links de Telegram. É isso. Valeu, galera. Falou! Falou! Falou!